Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, nós vamos ver aqui, conversar um pouco sobre um dos grandes debates atualmente na astronomia, na ciência planetária, diga-se de passagem, um debate aí que é muito interessante, porque, por exemplo, no mesmo dia, saiu um artigo falando uma coisa e um artigo falando algo totalmente diferente. Isso mostra como a ciência é feita e, principalmente, no caso do que nós vamos falar aqui, estamos falando especificamente de água líquida no subsolo do Polo Sul marciano. Isso é muito complicado. São dados indiretos e dados indiretos sempre abrem aí a possibilidade de inúmeras interpretações. Então, vamos começar e debater um pouco sobre a possibilidade, ou não, de água líquida no subsolo do Polo Sul marciano. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Passe lá na spacetodaystore.com para completar a sua coleção. Camisetas, canecas, boné, tem tudo lá. Acessórios, astronômios, acessórios assim, né? Pessoais ligados à astronomia. Então, passe lá na spacetodaystore.com Se inscreva também aí no spacetoday2 para a gente ir galgando cada vez mais inscritos, chegando aí aos 50 mil inscritos. E façam tudo isso. Se inscrevam no Ciência Sem Fim também, mas daqui a pouco comenta que amanhã amanhã sai a agenda e eu posto para vocês, beleza? Então façam todas aí, todas essas coisinhas mágicas aí para ajudar o Space Today sempre a crescer e trazer mais informações para vocês, combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. É o seguinte, hoje parece aquela música, né? O mesmo planeta, a mesma sonda, o mesmo equipamento, o mesmo local investigado, porém, interpretações totalmente diferentes. Tinha uma música que falava, né? O mesmo banco, a mesma praça, as mesmas flores e o mesmo jardim, né? Então é exatamente a mesma coisa aqui. Estamos falando do quê? Estamos falando do planeta Marte, estamos falando de água, estamos falando da sonda Mars Express, estamos falando de um instrumento dela específico chamado Mars, daqui a pouco vocês vão entender o que ele quer dizer e o local é a região polar sul do planeta vermelho. É muito interessante tudo isso porque água e Marte são duas palavras que estão juntas aí há séculos e são palavras que a gente, às vezes, não tem interpretações tão seguras sobre isso. Para vocês terem uma ideia, no mesmo dia saiu um artigo falando que sim, existe água líquida no subsolo do Polo Sul Marciano e saiu um outro artigo falando que não, que o que a gente vê ali não é sinal de água líquida. E aí, o que é que está certo? Os dois estão certos? Os dois estão errados? É assim que é feita a ciência e principalmente quando a gente fala de medidas indiretas. Para a gente começar a entender essa história toda, é melhor a gente começar a explicar o que é o instrumento Marcius e do que nós estamos falando, né? Porque esse debate aqui, ele não é de hoje, na verdade, tá? Ele não é de hoje. Ele é bem antigo, vocês vão entender de onde que vem tudo isso. Então é o seguinte, o instrumento Marcius ele está acoplado à sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia. É uma sonda que investiga a Marte há muito tempo, faz imagens maravilhosas. Ela tem um equipamento ali de margeamento, que não é o caso do Marcius, que faz ali uma estereografia. Então dá uma ideia 3D do que você está vendo, que é muito legal. Mas o Marcius em si, especificamente, ele é um radar, tá? Ele é igualzinho o que a gente tem aqui na Terra, que a gente chama de GPR, que é o Ground Penetrating Radar. Ele está acoplado na sonda. Quando a sonda passa em determinados pontos, ela vai fazendo perfis, que a gente chama, adquirindo dados. Esses dados, eles viram o que a gente chama de radar grama. E nesse radar grama, a gente consegue ver ali reflexões, refrações do sinal emitido por esse equipamento nas heterogeneidades, nas camadas que tem ali no subsolo da superfície de onde passou o instrumento. Basicamente, esse instrumento é usado muito no polo sul marciano. E quando ele passa, vem aquele radar grama, que para 99% da população é igualzinho uma televisão fora do ar, mas para olhos treinados e com algumas técnicas aí de processamento e interpretação, os pesquisadores conseguem extrair informação dessa TV fora do ar. E você começa a interpretar. E aí já entra a primeira palavrinha chave em tudo isso. Interpretação. Essa palavra, ela é fundamental. E eu que sou dessa área, basicamente, de geologia e tal, de sísmica, que é algo parecido com isso, existe até uma brincadeira que a gente faz, uma brincadeira não, que virou até um artigo científico em revistas na minha área, que deram a mesma sessão sísmica, que é igualzinho um radar grama, para 10 pessoas superespecadas, com o mesmo grau de experiência, com o mesmo nível, para 10 pessoas interpretarem. Vieram 10 interpretações diferentes. A diferença é que aqui na Terra a gente consegue furar por um posto de petróleo, por exemplo, vai lá e descobre, sabe o que tem, e com isso a gente consegue ir calibrando essas interpretações. Em Marte, não. E é isso que acontece. Nós temos um dado indireto, e esse dado indireto, ele pode cabrir aí, vamos dizer assim, pode abrir várias, infinitas possibilidades. Qualquer um que interpretar esse dado vai dar uma interpretação. E a interpretação está certa ou não está, nunca nós vamos saber. ou nós saberemos o dia que a gente foi lá. Então, isso aí é muito importante da gente falar. Ou a gente está falando aqui da região polar sul marciana, e por que dessa região especificamente. Porque, não sei se todo mundo aqui vai lembrar, vou deixar o vídeo aqui no card, para quem nunca viu, em 2018 foi anunciada a descoberta de um lago de água líquida no subsolo marciano. Aliás, tem um parênteses aqui para fazer, né? Água líquida é um sonho para se encontrar em Marte, tá? Mais tarde eu vou falar um pouquinho disso. Mas o que acontece, então? Em 2018, usando a Mars Express, usando esse equipamento Mars, viajando ali no Polo Sul e tudo mais, fazendo esse, adquirindo esse tipo de dado, os pesquisadores interpretaram aquele dado e mostraram que aquilo ali estava de acordo com a presença de um lago de água líquida, algo parecido que acontece aqui na Terra, na região da Antártica. Pelas características ali do sinal, eles chegaram a essa conclusão. Isso aí foi publicado, eu fiz vídeo aqui no canal, vou deixar aí, como eu falei aí nos cards, para vocês darem uma olhada, para quem não viu. E foi um negócio muito interessante, porque água líquida em Marte não é todo dia que a gente encontra. Não é todo dia que a gente encontra. E o que acontece, né? Esse anúncio aí que eu falei, ele foi feito com uma determinada interpretação, né? Então, e a ciência, como que ela funciona? Você pega os mesmos dados e submete-se dados a várias pessoas, a vários grupos e tudo mais. Os dados são públicos justamente por isso, para ele ser ali escrutinado ao máximo, para ver o que você consegue extrair dele. E aí que aconteceu o que aconteceu essa semana, né? Semana, na verdade, é a semana aí que passou, né? Em um determinado trabalho, um grupo de pesquisadores usou modelos, medidas de laboratório, e mostrou que sim, que aquele sinal que a gente vê ali é um sinal que está relacionado com água líquida embaixo da calota polar sul de Marte. Só que outro grupo de pesquisador usou os mesmos dados, só que propuseram outra interpretação. E essa nova interpretação foi feita com medidas similares, feitas com o mesmo tipo de equipamento aqui na Terra, para poder entender o sinal. E eles concluíram que não tem água nenhuma na subsuperfície marciana. Ela é bem seca, e o que estariam ali seriam rochas vulcânicas soterradas sob o gelo. Então, olha só que interessante. O sinal, o sinal, por que isso acontece? Porque aquele sinal ali, aquela característica do sinal, ela dá, né? Ela tem aquela característica para diferentes situações. Então, se você colocar água líquida de uma determinada maneira daquele sinal, se você colocar rocha vulcânica enterrada sob o gelo numa determinada situação, que está de acordo com o que tem em Marte, dá a mesma resposta. O único jeito é indo lá e furando um dia. Quem sabe o ser humano vai estar ali, né? Pelo polo sul marciano e vai poder, então, perfurar e saber. Como eu falei, né? Existe aí um grande desejo de se encontrar água líquida em Marte. Esse desejo vem desde sempre. Aliás, desde as primeiras observações, Percival ou eu falava, né? Que a gente tinha oásis, canais e tudo mais. Canais de irrigação até era falado. E desde então a gente tenta, né? Encontrar água líquida. O grande problema é que Marte tem condições atmosféricas de pressão e temperatura que impedem que a água fique líquida na superfície marciana. Água em Marte a gente tem. A gente tem água congelada nas calotas polares. A gente tem gelo de água na subsuperfície. Isso aí tem, tudo bem. Só que encontrar um depósito de água líquida no subsolo marciano isso aí seria sensacional. Sensacional. Porque dependendo de onde a gente fosse a gente podia fazer uma perfuração tirar aquela água um poço artesiano e consumir aquela água ali de Marte. Mas e aí? Tem? Não tem? Não sabemos. E só saberemos o dia que a gente for lá. Por isso é que tem esse desejo imenso de encontrar água líquida em Marte, tá? Porque água congelada a gente já sabe que tem. E outra coisa nesse período aí de 2018 até agora já vieram interpretações desse mesmo sinal desse mesmo equipamento que mostraram que você poderia ter vários lagos que não seria um lago só grande que poderia ter vários lagos já tentaram contar a história de como isso aconteceu mas o mais legal de tudo isso é que você quando lê um artigo científico você aquele artigo ali ele não pode ser tratado como uma crença um dogma porque aquilo ali pode vir um outro artigo baseado nos mesmos dados e tudo mais como é um dado indireto você testa modela aquilo ali e chega a resultados semelhantes isso aí acontece com o planeta 9 isso aí acontece com determinadas explosões de estrelas então assim tem várias coisas que você precisa ter o dado observado lá pra você saber exatamente o que aconteceu aqui no caso de Marte simplesmente é só o dia que a gente for lá então o debate continua a dúvida continua será que existe água líquida no subsolo marciano e aí você é do time tem água líquida ou é do time não tem água líquida em Marte deixa aí nos comentários é um debate muito legal um outro que eu lembrei aqui agora o do o da constante de Hubble é a mesma coisa então são 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 questões na ciência né que não estão respondidas assim totalmente isso é uma coisa muito interessante de você colocar na sua cabeça tá a ciência ela vai atrás de questionamentos ela vai questionando sempre aquilo é dificilmente vai ter uma resposta pode bater o martelo quantas vezes eu vim aqui falei ó os caras bateram o martelo agora e falaram que é isso é muito complicado ainda mais quando a gente lida com esse tipo aqui de de dados né mais um dia quem sabe o ser humano vai lá faz um furo e a gente descobre se tem água líquida ou não enquanto isso apostem tá aberta deixem aí nos comentários tem ou não tem água líquida em Marte esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês agora espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe tapa no dedão voadora com tudo no peito do like isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância nunca se esqueça do pacotão youtubístico compartilha favorita se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa aí nos comentários o que você quiser saber tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país mais uma vez meu nome é Sérgio Sacani sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV fui a mais um e até a próxima Hello e e e e Obrigado.